Trindamir. O rei bárbaro. Trindamir veio ao mundo conhecendo apenas a dureza da sobrevivência, pois as estepes congeladas onde seu clã morava nunca derretiam de verdade. Embora venerassem todos os antigos deuses de Freujord, bem como o culto das três, eles oravam com mais frequência para uma divindade espiritual conhecida por aterrorizar a Tundra. Um deus javali vigoroso e impossível de ser abatido. Como as matérias-primas necessárias para forjar armaduras eram muito escassas, o clã investia seus recursos na forja de grandes lâminas, inspiradas nos caninos de marfim de seu deus. A resistência e a destreza em duelos de Trindamir tornaram-se lendárias. Eles conseguiam afugentar tribos invasoras, matar grandes feras das montanhas e repelir os noxianos que tentavam invadir pelo sul. Trindamir tornou-se um guerreiro impetuoso e extraordinário, mas em uma noite particularmente fria, sua força foi realmente testada. Uma tempestade fora do comum soprou do leste, trazendo consigo uma escuridão gélida e uma silhueta imponente, com chifres que faziam sombra contra a lua cheia. Alguns no clã se ajoelharam, acreditando que o próprio deus javali estava entre eles. Uma magia ancestral emanava da criatura, mas ela não pertencia a Freljord, e aqueles que se ajoelharam foram os primeiros a morrer. Trindamir ficou apavorado. Ele sentiu uma brutalidade desenfreada crescer em seu coração ao ver a espada viva e cruel do invasor. Tomado por um desejo sanguinário ou por algum outro tipo de loucura, Trindamir levantou sua própria lâmina e soltou um rugido desafiador. A figura sombria o empurrou como se ele fosse um inseto. Trindamir ficou no chão, cercado pelos mortos, em meio à neve quase preta de sangue. Enquanto dava o que pensava ser seus últimos suspiros, a criatura se aproximou e falou. Trindamir tentava entender suas palavras estranhas e arcaicas, mas à medida que sua força vital se esvaía, o jovem guerreiro só conseguiu ouvir o riso da criatura, que foi a única coisa que perdurou em suas lembranças. Mas Trindamir não morreu naquela noite. Ele foi reanimado por uma fúria diferente de tudo que havia sentido antes. Ele olhou para o horizonte que se estendia ao leste, com a intenção de vingar não apenas a destruição de seu clã, mas a profanação de seu próprio orgulho marcial. No entanto, não era a retaliação que as estepes tinham a lhe oferecer. Eles eram sobreviventes e não aguentariam muito tempo neste mundo se Trindamir não encontrasse outros que os abrigassem. Os noxianos estavam no sul, os pré-iglácios no norte e a figura sombria tinha vindo do leste. Ao oeste, dizia-se que algumas tribos estavam se reunindo para seguir a suposta reencarnação de Avarosa. Em outros tempos, ele não teria dado ouvidos a esses rumores, mas agora essa era a sua única chance. Trindamir e os outros sobreviventes do seu povo chegaram ao vale praticamente como mendigos. O jovem guerreiro estava determinado a mostrar o valor do seu clã e a ganhar a proteção da líder Avarosiana para poder voltar a pensar em sua vingança. Empunhando sua espada em forma de surpresa, ele fez o mais fácil e começou a desafiar os outros para duelos. Com a imagem da figura sombria e o som de sua risada ecoando em sua mente, Trindamir derrotava todos os adversários. Mas sua fúria extraordinária incomodava muitos Avarosianos. Os guerreiros do norte também notaram sua rápida recuperação entre as lutas, ao contrário dos glacinatas que viviam entre eles. Quanto mais Trindamir ressentia a sua ira, mais rapidamente seu corpo se curava. Muitos desconfiavam que ele e seu clã usavam magias estranhas e sobrenaturais, e então o plano de Trindamir para provar seu valor passou, na verdade, a ameaçar a aceitação mais ampla de seu povo. Mas nem todos os Avarosianos se voltaram contra ele. A mãe de guerra, Ash, queria fortalecer sua posição com um casamento político, de preferência com alguém que pudesse enfrentar desafios inimagináveis para ganhar sua mão e ser comandado por ela. Vendo aquele belo bárbaro como uma oportunidade, ela prometeu aceitar seu clã como Avarosianos se trindamir se tornasse seu primeiro e único jurado de sangue. Quanto mais tempo ele passava na companhia de Ash, mais acreditava no que os outros diziam, que ela era de fato a reencarnação divina da própria Avarosa. Sua fúria e a liderança estratégica dela, se complementavam e um genuíno afeto cresceu entre eles. No entanto, mesmo na função de guerreiro supremo de Ash, Trindamir ainda tem um futuro incerto pela frente. O rei bárbaro vê uma guerra se formando muito claramente no horizonte de Freljord, mas ainda almeja sua própria vingança pessoal e começa a se perguntar se seu destino é mesmo ficar ao lado de sua rainha.